Olá, pessoal! Começando mais um podcast por aqui, Juliana Rangel News. Para você que está acompanhando, muito obrigada aí pela sua audiência. Já se inscreveu aqui no canal? A gente está crescendo, hein? Muito obrigada a quem está por aqui. Gratidão, você que nos acompanha por vídeo ou então aí pelas outras plataformas de áudio, nos ouvindo aí de onde você estiver. Quero começar o podcast de hoje agradecendo a Canectals RP, que é nossa parceira aqui do podcast com essas canecas personalizadas que os nossos convidados são presenteados aqui com recordação. E eu já quero engatar aqui e apresentar o meu convidado de hoje. Se liga, porque hoje tem dicas aí. Nós vamos desvendar... É isso aí! Olha aí, os mistérios, o algoritmo do LinkedIn. LinkedIn. Atenção você que está no LinkedIn e você que não está, não sei o que está esperando para estar no LinkedIn, né? Boa, boa! Mas, ó, eu estou trazendo aqui, quero apresentar com muito prazer, lá de São Paulo, que é o Leonardo Calixto. Leonardo, seja bem-vindo no podcast. Leonardo, gente, é fundador aí de uma startup de inteligência digital para o LinkedIn. LinkedIn, gente, esquece o resto. Hoje é LinkedIn. LinkedIn. E também, só que assim, a história dele é muito curiosa. Leonardo, eu quero que você comece contando essa história, porque é formado em artes cênicas, então assim, muito tempo na área teatral, principalmente com a questão de storytelling, né? Como é que você levou o storytelling para a rede social? Esse comportamento, né, de... Imagina o LinkedIn, gente, hoje a gente está falando aí que é a maior rede social profissional do mundo. Sim. Então, a gente lá no LinkedIn, nós estamos todos engravatados, né? É aquela postura... Formatada, né? É aquela postura assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, porque não é qualquer coisa, até porque lá você é avaliado profissional. Sim, sim. É uma outra pegada. É uma outra pegada. Você não está no Facebook, você não está no Insta, então assim, é uma outra linguagem, não é? Exatamente. Como é que começou tudo isso? Então, por exemplo, você se formou em artes cênicas e aí seguiu para esse universo do teatro aí, desenvolvendo aulas e tudo. Então, sabe, Ju, a vida é muito louca, não é? Eu fiz artes cênicas e o meu sonho, logicamente, era atuar como ator, enfim, fazer peças, cheguei a fazer comerciais, cheguei a fazer sério... Lembra um para a gente procurar aqui no YouTube? Não, por favor, tem ali, eu fiz um dos últimos, foi com o pessoal do CQC, eu era o barman, e aí eles pediam uma cerveja, que eu não vou fazer publicidade gratuita, e aí eu jogava cerveja, enfim. Eu lembro dessas cenas! Você lembra? Eu não perdia um episódio, mas a hora que você está falando, eu lembro que tinha um momento do programa que tinha mesa que jogava assim, ela passava no balcão, e chegava na mão, eu acho que era do... Do... É o Rafael, né? É, o Rafael Cortez. Por sinal, gente finíssima, sabe? Uma pessoa humilde, nada estrela, mas Ju, só para constar, abrindo um parênteses, para essa cerveja deslizar, foram duas horas, eles pegaram um carrinho daqueles... Como que chama aqueles carrinhos? Super famosos... Hot Wheel? Isso, colocaram embaixo da... Ah, não. Ó, gente, desvendando os bastidores da produção, que nós vamos procurar depois no YouTube. Essa Juliana... Então, aí, colocaram, depois de duas horas, falaram, meu Deus, não desliza. Passaram vaselina no balcão. Mentira. E eu que tinha que jogar, né, a cerveja. Falava, joga direito. Falei, não, eu estou jogando! Não está indo! Mas é que tem, não desliza! Aí foram buscar um desses carrinhos aí, o Hot Wheels, aí colocamos embaixo, a produção fez ali um bem bolado e aí deslizou. Mas até isso sair, foi o quê? Umas duas horas e meia só fazendo a cena do balcão. Mas então... E você foi, então você fez algumas propagandas. Eu fiz, fiz propagandas, fiz algumas pontas em novela e tal. Mas sabe quando você sente que você não está completo? Você está indo, você está fazendo, a vida está te levando. Mas você não está preenchido mesmo, não está vendo sentido naquilo. E aí um dia eu estava numa produção teatral, ali como coadjuvante, e falaram assim, ah, gente, precisa pegar uma pessoa para ajudar a preparar o elenco. Porque tem gente que está com problema de decorar texto. E a gente está percebendo que essas pessoas que têm problema de decorar o texto, nessa produção específica, eles também têm problemas de concentração na vida pessoal. Eu falei, eu posso ajudar nisso? E me enveredei pelo caminho da preparação de elenco. Aí eu comecei a lidar com autoconhecimento, pessoas. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Amei. Só que eu falei, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso? Porque é foda, né? A gente sabe. Vida de ator, especialmente de teatro. Quantas vezes eu não entrei para fazer uma peça, você dá uma olhada assim na cortina, puxa, tem três, quatro pessoas. A bilheteria não paga nem os custos. Então é muito amor. Mas quando eu descobri essa pegada de desenvolver as pessoas, de preparação de casting, aí eu falei, nossa, como eu monetizo isso? Aí eu conheci quem hoje é minha esposa, Andréa. E ela trabalhava numa agência de atores e modelos em São Paulo. Ela falava assim, olha, chove de atores, de atores não, modelos lindos lá, só que eles não sabem lidar com a câmera. Vamos montar uma escola? Aí nós montamos uma escola, fundamos, de artes cênicas, voltada para o mercado artístico. Só que ainda não estava me sentindo, sabe? 100%. Aí eu falei assim, Andréa, você percebe que, na verdade, o teatro, mais do que desenvolver artisticamente alguém, grandes atores, seja na EAD, a Escola de Arte Dramática, que fica na USP em São Paulo, no Hector Studios, que fica na Ilha de Manhattan, que formou Al Patino, Robert Redford, o Teatro de Arte de Moscou, logicamente na Rússia, primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre é autoconhecimento. Porque se o ator não... Não se conhecer? Como que ele vai viver um outro papel se ele não vive a vida dele? Ela falou, meu Deus, está aí um baita serviços. Vamos utilizar, então, o teatro para oratória, para as pessoas se apresentarem, para as pessoas falarem bem, considerando que é o maior medo da humanidade, segundo o jornal britânico, e falamos, vamos. E aí nós pivotamos a escola de artístico para desenvolvimento pessoal e nos demos muito bem. Até um dia que eu, para entrar na escola, precisava fazer um diagnóstico, para a gente entender como está a oratória do cara e tal, qual é o nível dele. Aí eu entrevistei o cara e depois, no final da entrevista, ele falou, não, na verdade eu sou CEO da multinacional tal. Então eu comecei a perceber que os autos executivos, isso o quê? Há 15 anos atrás, mais, quase 20, que esses autos executivos estavam cansados daquelas consultorias de prateleira, que eu te entrego um treinamento pronto de 8 horas, 16 horas, mas eles queriam algo personalizado, customizado. E aí nós, de fato, nos enveredamos do teatro para storytelling e nos demos bem, e criamos um nome nesse nicho. Só que aí foi passando, 5 anos, 10, a escola hoje tem 24 anos. Aí eles chegaram, depois de um tempo, e falaram assim, Calisto, a gente tem uma baita confiança em você, você cuida da minha comunicação no mundo presencial, eu já te levei para a empresa, normalmente bancos, como Bradesco, BNP Paribas, grandes empresas, SAP, hoje a gente atende eles em São Paulo, enfim. Você já cuida de mim, cuida do meu time, você já pensou em cuidar da minha presença digital? Eu falei, não, você está doido, isso não é para mim. Ele falou, não, a gente não está falando simplesmente de marketing digital. Eu gostaria que você defendesse os meus interesses nas redes sociais. E eu acredito que isso tem nome, LinkedIn. Quando ele falou isso, pensei, Ju, não é que ele está certo? E aí dei um double dip, um mergulho profundo no tema, e fui buscar uma metodologia americana, que é batizada de inteligência digital, digital intelligence, que a gente cria influenciadores corporativos no LinkedIn, pautado nos algoritmos da rede. E aí nasceu a Frontpoint, quer dizer, a Frontpoint nasceu de uma demanda dos clientes da escola de artes cênicas para storytelling. É uma história muito louca e que, de repente, os seus seguidores aí que estão nos assistindo, às vezes ficam pensando, o que eu vou fazer, para onde eu vou. Olha, vai fazendo o que você acredita que um dia, de alguma maneira, você chega naquilo que faz sentido para você. Eu acredito muito nisso, sabe? Ju, a minha vida nunca foi muito programada. Se eu fizesse uma metáfora, eu sou um surfista. Eu fico, então, em cima da prancha ali, esperando a onda. Aí quando vem uma onda boa, eu vou. Você surfa. Eu surfo. Mas e falar que eu programei, eu vou para a praia tal? Não, não é isso. E para mim dá certo. Claro que tem outras pessoas que podem ter outros perfis, enfim. Mas foi desse jeito que nós chegamos na Frontpoint. Tá. Eu preciso entender tudo. Gente, porque agora eu comentei com ele, o LinkedIn é a rede social que eu menos mexo. Que eu faço alguma coisa. Mas é justamente por isso. O LinkedIn, você tem que ter um cuidado muito redobrado do que você vai postar lá. A sua postura, não que você não tenha que ser você. Não é isso que nós estamos dizendo. Muito bem falado. Porém, é uma rede muito mais profissional. Então, assim, não é qualquer conta. Você não vai pôr uma dancinha do Instagram, do LinkedIn. O LinkedIn, vou replicar o meu post. Pelo amor de Deus. Não sai com o mesmo post soltando em todas as redes sociais. Jamais. O LinkedIn, ainda mais. Então, assim, e o LinkedIn hoje, por exemplo, eu reativei o meu de verdade, acho que vai para um ano e pouco. Olha. É, ele estava abandonado. Está de esquecido. Deixando ele de lado ali. Estava lá. E aí, eu falei, eu preciso retomar. Eu vi uma onda crescente aí de pessoas falando, né? E realmente, o LinkedIn, você chega lá, você tem contato com o diretor de uma empresa multinacional. Está lá na sua rede. É, eu tenho a impressão, Ju, desculpa, assim, te interromper. Por exemplo, eu, há dois anos atrás, conversava com o primeiro ministro da Espanha. Aí, as pessoas, às vezes, falavam assim, ah, mas não é ele que fala. É, ok, até acredito em você. Mas quem está respondendo, está habilitado e autorizado para interagir com determinadas pessoas. Então, você vê o poder disso. E as pessoas, a gente sente que elas não têm muita noção de onde elas podem chegar com o LinkedIn, sabe? Eu não tenho essa noção. E eu quero descobrir exatamente nesse podcast. E você vai descobrir comigo. Essa Juliana é o máximo. Porque é exatamente isso que eu busco entender. Igual, por exemplo, hoje a minha rede no LinkedIn, eu estou falando aí de, primeiro, de jornalistas, né? Tem jornalista plantando lá para todos os cantos. Mas é muito legal. Eu tenho jornalistas da CNN. E para mim, é espetacular esse contato, esse relacionamento para todo o trabalho que a gente desenvolve. Então, realmente, quando você diz o que eu preciso, eu vou no LinkedIn e falo, nossa, eu acho que eu tenho alguém desse veículo lá no meu LinkedIn. E é realmente, você chama, a pessoa já visualiza, já te responde. Porque lá está todo o seu currículo, né, Leonardo? E se não estiver bem apresentado e corretamente, você vai estar perdido nessa rede, né? É muito legal isso que você falou. Se não está bem e corretamente. E aí, vamos definir o que é corretamente. É, o que é estar corretamente no LinkedIn. Não, mas você foi muito, assim, providencial isso que você falou. Porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que o LinkedIn, ok, ele é uma rede profissional, muito bom, a maior do mundo. No Brasil, quase 50 milhões de usuários. É, nós pegamos dados aqui, né? Não é? Super interessante aí que você trouxe. No Brasil, são 50 milhões de empresas cadastradas, 675 milhões de usuários. Então, você chega... Eu não tinha essa noção, dessa proporção. Pois é, se a pessoa não estiver na China ou na Coreia do Norte, você chega nela. Poxa, então, assim, é o mundo. Agora, assim, voltando para o corretamente. Ok, o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo. Mas, de fato, de verdade, a gente não pode esquecer o que ele é. Antes de ser uma rede profissional, ele é uma rede social. Então, o que ele quer como maior objetivo? Que as pessoas se socializem, se conectem, ok? E aí, ele acredita que você possa fazer isso de duas formas. Ou anunciando, que também é uma empresa de mídia, ou criando conteúdo. Tá? Então, a partir daí, você começa a entender o que os algoritmos do LinkedIn supervalorizam. Agora, sendo ela uma rede social, voltando. Se eu usar aquele formato curricular tradicional para ilustrar o meu perfil... Nossa, hein? Que isso! Tomar um café. Café da Ju! É... Muito bom! Obrigado! Excelente! Posso... Ah, Ju... Aqui... Que ótimo, viu? Muito bom! Olha, tem o formato de coração, hein? É... Somos todos... Sim, sim. Aqui, primeiro, vem o amor. O amor à profissão... Não é? O amor à equipe... Ah, isso é tudo. Nessa época tão polarizada, né? Você poder estar com as pessoas independente do que elas... O resto é consequência. Então, deixa rolar, entendeu? Diversidade. E a gente estava falando do que mesmo? Da questão da postura... Na verdade, da parte profissional, né? Muito bem! De postura no LinkedIn. Isso, isso. Então, assim... Primeiro, na verdade, antes de ser profissional, ela é uma rede social. Ela é uma rede social. Então, considerando essa premissa, o que você que deseja ter um perfil all-star, ou seja, campeão, precisa refletir? Você não pode pegar o seu currículo naquele formato tradicional e transferir para o LinkedIn. Porque os algoritmos vão ver aquele texto em terceira pessoa, aquele texto distante, e vão falar Não é isso que a gente quer. O que eles querem na sua página, na sua trajetória, na sua mini-build storytelling? E aí começou a fazer sentido com a escola. Porque quando a gente percebeu que uma das premissas do algoritmo do LinkedIn é quem conta histórias, que histórias, da sua carreira, e isso começa com a maneira como você descreve todo o seu histórico profissional e lá lá lá, a gente falou, nossa, isso tem muito a ver com a gente, né? Então, o primeiro passo é a pessoa refletir e preencher todas essas posições com um descritivo em primeira pessoa, em formato de narrativa, e não tópicos, colocando números, colocando aquela coisa boring. E aí, a gente percebe o quê? Duas coisas muito importantes com isso. Para você criar esse storytelling... Eu tenho que pôr senha no celular, já não lembro. Ah, é? Poxa vida. Quer usar o meu? Não, eu tenho no meu notebook. Ah, então tá. Não, mas a gente... Ah, é, eu consigo... É que eu estava no aplicativo, na verdade. Eu posso me servir aqui da... Por favor, aqui, ó. Fique à vontade. Obrigado, Jo. Bom, então, começa ali pela bio, né? Que é a sua apresentação. Começa pela bio e continua pelas posições que você já teve, tanto a atual como as anteriores. Todas elas precisam ter um descritivo pautado em storytelling. Porque normalmente a pessoa coloca... Explica melhor o que é storytelling, para quem está ouvindo a palavra pela primeira vez. Sim, perfeito, Ju. Storytelling é a arte da narrativa para criar empatia com uma pessoa ou uma marca. Então, por exemplo, quando você viu aquela propaganda do Itaú, lembra? Algoritmos, nós somos o futuro. Vocês são o futuro? Ele conta lá todas as dores que a gente passa, o que está acontecendo no mundo, o que ele sabe calcular, onde a gente ir, o que a gente comprar, mas que no final as grandes coisas são as humanas. E no final, o banco não faz nenhum pedido para a gente. Ele só mostra a marca dele e acabou. Ou seja, com aquela propaganda ele cria muita empatia. Por que empatia? Porque se não tiver afinidade, você não tem negócio. Não tem. Isso em qualquer lugar hoje, né, Nanardo? Você casa com alguém sem empatia? Jamais. Você sai... O que você faz, hein? E no LinkedIn também. No LinkedIn também. Olha, eu pesquisei aqui no Google, LinkedIn e Juliana Rangel. Eu sinto dizer que apareceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Eu sou a sétima analista. Não, sete eu sou a... Não, eu sou a nona analista. Então, isso tem um significado dos algoritmos. Ou seja, eu não estou tão bem... Contuada no LinkedIn, é isso? É isso. Porque assim, Juliana é o máximo. Tem uma coisa muito interessante que a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. E aí a gente pode abrir para todas as redes. Só tem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. As redes sociais e as indústrias das drogas. Por que usuários? Porque eles querem que a gente fique lá o máximo de tempo possível. Então, assim, qual é a moeda de troca para ele? Quanto tempo você direciona no LinkedIn que faz com que os stakeholders da sua carreira ou do seu negócio fique mais tempo aqui e isso é bom para você e é bom para mim. Então, aí ele vai categorizando você e colocando você na primeira, na segunda, na terceira e na quarta posição. Mas voltando, que você falou assim, ah, mas como... O que é storytelling? Então, storytelling é a arte da narrativa para criar empatia com pessoa ou marca. Quando você leva isso para o LinkedIn, não pode ser fake. Ou seja, o primeiro passo que a gente dá na Frontpoint é fazer uma reunião de mapeamento para entender a personal branding daquele executivo, daquele conselheiro, daquele líder, daquele gestor, daquele empreendedor. Porque se ele começar a vender algo que não coaduna, que não corresponde realmente com o que ele é, ele vai ser pego no segundo, no terceiro, no quarto tempo. Porque a gente vive numa aldeia global, né, Ju? Todas as traições são vistas, todos os escândalos são vistos, aí vem a cultura do cancelamento e todas aquelas coisas. Então, não adianta. Então, quer dizer, a sua marca pessoal precisa estar muito bem definida. Ah, então eu sou a Juliana, uma experte, uma das melhores comunicadoras do país em marketing digital. Muito bem. Quem são os stakeholders do seu negócio? Quem precisa do seu negócio, da sua inteligência? Sendo isso mesmo, aí a gente escreve a narrativa pautada no storytelling. Mas se eu não tenho certeza da minha marca pessoal, fica muito complicado eu atravessar esse campo, sabe? Leonardo, e uma dúvida também que eu tenho. Porque hoje a gente está falando, por exemplo, o meu caso, Juliana Rangel, pessoa lá, jornalista, empreendedora, empresária, e tem a Juliana Rangel, empresa. Hoje no LinkedIn eu vejo tanto perfis de pessoas como também de empresas. Qual que é o correto? Nossa, ótimo. Um dos nossos clientes é a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. E a gente administra o perfil de um CEO deles, de um dos negócios deles, que eles têm várias verticais. Muito bem. A B3 tem a Company Page, que é a página da empresa, tem. Mas para você criar vínculo emocional com os stakeholders do seu negócio, a marca não vai. Porque a marca, ela é inanimada, ela não é orgânica. Precisa da Ju. É o que é hoje em todas as redes sociais, né? Isso. Se você não tiver o humanizado ali, ou qualquer marca, não é só a rede social. Hoje qualquer marca. Se você não tem a pessoa por trás, a cara dela ali, você não vende. Não vende. Ou seja, ah, então eu não devo ter uma Company Page? Não, não é isso. Mas o primeiro é você. Primeiro é você. E aí a Company Page, ela pode ser um espelho do seu perfil, uma vez que está alinhado com a sua empresa. Mas não tem muito, por exemplo, vamos pensar, igual você está falando da B3, é mais óbvio que ali você tem as pessoas que trabalham para a B3, né? Mas, por exemplo, não tem muitos, às vezes, fundadores de empresas, CEOs, que eles relutam um pouco ainda em dar a cara ali? Porque muitos não gostam de se expor, né? É, então, Ju, isso aí é uma tendência que está com prazo de validade, assim, muito curto. Porque as empresas, elas querem lucro. E elas estão percebendo que cada vez mais é importante o que os seus stakeholders, que tipo de relacionamento eles têm com você. Por exemplo, um exemplo, vamos lá longe agora. Nubank, não agora que ele fechou capital, tá? Nubank e o banco fechou capital, então não necessariamente ele precisa ter mais um conselho de administração. Porque quando a companhia é aberta, por lei, tem que ter um conselho de administração. Quando ele abriu o capital, ele formou um conselho e aí convidou quem para sentar na cadeira de marketing? Anitta. Anitta, o que que aconteceu com o mercado da governança corporativa no Brasil? O pessoal falando, que absurdo, Anitta lá, o que que ela conhece de governança? E começaram a malhar, desceu o malho nela. E aí, em dado momento, o banco se posicionou e falou o seguinte, olha, realmente, talvez ela não tenha tanto conhecimento quanto vocês gostassem que ela tivesse em governança corporativa. Mas sabe o que importa para nós, Nubank? Que ela, a marca pessoal dela, conversa com 80% da nossa base instalada. Ela é despojada, o Nubank é despojado, o roxinho é cool, ela também é cool, ok? E outra cadeira dela é de marketing. E alguém conhece alguém que administra a própria carreira melhor do que ela? Então, sinto muito. Então, a gente vê com um exemplo claro que cada vez mais as empresas estão percebendo que ter executivos que estão na operação, conselheiros que estão fazendo parte do conselho, ou ter membros da família, quando são empresas familiares, que conversam com o público da empresa, é fundamental na era da experiência. A gente vê já vários empresários nessa pegada, né? Caíto, da Tilly Beans. O velho da Havan. É, o... Da Polishop, que é o Apolinário. O Apolinário, isso. São referências na área deles do que eles são por trás da marca ali, como profissionais. Exatamente. E se o Bobier, ele vende muito mais uma panela quando ele bota que ele tá cozinhando lá no perfil pessoal dele, não é? Do que quando a marca fica lá duas horas falando da panela na televisão ou no Instagram. Então, quer dizer, ah, mas eu, ó, Ju, eu tenho meu negócio aqui, eu sou muito bem sucedido, ou não, tô começando. Eu não tenho esse perfil velho da Havan. Tá bom, então faz como o Bentmol lá da XP. A XP pegou o Luciano Huck, lembra daquele comercial e falou assim, Luciano Huck, por que você veio pra XP? E aí ele começou a contar um storytelling. Eu vim pra XP porque o mundo tá em mudança, não é? Vocês já perceberam? A forma da gente pedir comida mudou, a gente, a forma da gente pedir um táxi, um carro mudou. Vocês não acham que também tá na hora da gente... Quer dizer, então você vai perceber, conforme o seu negócio e não tem certo ou errado, se você se transforma no embaixador da marca, no influenciador corporativo, ou se você escolhe um dos seus executivos ou uma figura pública que coadune com a marca do negócio, tá? Então isso é muito importante. Mas você deixar ali simplesmente o institucional da sua empresa, sem o embaixador, algo orgânico vivo, realmente pedala. Pedala, Ju. E aí eu montei a minha bio, então. Você me orientou, bonitinha, tudo certinho. Tô lindamente profissional no LinkedIn. Muito bem. Qual é o próximo passo? Gente, vai anotando, porque isso aqui é a consultoria dele, tá? Ele tá falando aqui pra você no podcast. E olha, agradeçam a Juliana, hein, porque... Olha, vou tirar tudo dele aqui hoje. A gente vai sair daqui com uma listinha, ó. Depois vai direto pro LinkedIn fazer todas as alterações. Ó, então assim, considerando que a gente trabalha com inteligência digital, relacionamento com os algoritmos, Então a gente descobriu o peso 1, é ter um perfil pautado no storytelling, narrativo. Então uma vez que eu já construí isso, tá tudo feitinho, qual é o peso 2 do algoritmo? O algoritmo precisa saber quem é a Juliana, e pra quem que ela quer aparecer. Porque senão ele não vai te entregar pro seu público certo. Então tem uma dica assim, top. Você precisa convidar, ou seja, uma ação ativa, só pra pessoas que correspondem os stakeholders do seu negócio. Receber convites, você pode receber de todo mundo. Não aceita todo mundo? Não, pode receber, pode aceitar todo mundo. É porque eu aceito todo mundo? Não, 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 não tem problema. Senão ele vai entender que você não quer expandir, sabe? E aí, se você daqui a um tempo poderia se tornar uma top voice, como o Ricardo Amorim, que ganha, nossa, certamente um ótimo dinheiro no LinkedIn, muito mais do que 50 mil por mês, com o conteúdo e com os negócios que ele traz através do LinkedIn. Mas se você, você pode receber todos os pedidos de conexão. Agora, o algoritmo entende que quando você pede pra alguém, você tá demonstrando o que é interessante pra você. Então aquilo é catalogado imediatamente. Então vamos supor... Ele entende o nicho que você tá procurando, e ele vai te entregar mais disso e sugestões sobre esse nicho. Ele vai começar a falar, ah, espera aí, a Juliana quer se conectar com marketing de médias e grandes empresas. Ah, ela pediu amizade pro diretor tal, pro VP tal, tal, legal. Vamos supor que é isso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai chancelar se essas pessoas que você quer se conectar também querem estar com você. Tem essa segunda etapa. Mas a primeira é só convide pessoas que correspondam aos interesses da sua marca pessoal. Porque senão, você convida, e nada a ver com cargo, tá? Pelo amor de Deus. Você convida lá um analista, você convida um coordenador, você convida um presidente, você convida um dentista, você convida um engenheiro. O algoritmo vai falar assim, que porra que você quer? Eu não sei. Eu, no LinkedIn. Não, para, eu tô perdido. Eu convido meus amigos no LinkedIn. Eu vejo as carinhas que eu conheço, ai, é fulana. Olha ele aí. Aí eu olho lá, olho aqui. Vou convidando, entendeu? Você tá deixando o algoritmo embriagado. E aí ele fica perdidão, aí o que ele faz? O robô, atualmente, isso muda, tá? Antes mudava uma vez por mês. Agora, a gente tem informações que estavam mudando a cada 15 dias, uma vez por semana, uma loucura. Todas as redes sociais, né? A gente tá pirando com tudo isso. Meu Deus, pirando. Atualmente, o algoritmo passa uma vez por semana pra validar as informações do teu perfil e os hábitos de navegação. No mundo inteiro. E vai passar, você pode ter certeza, uma vez por semana. Tão certo como o sol é sol. E aí ele passa, se ele passa essa semana, passa na seguinte, passa na outra, e ele vê aquela zona, ele fala assim, ah, já entendi. Então, eu não sei o que ela quer. Vamos deixar ela aqui no descanteio? Na geladeira? É, um dia. Talvez se eu passar aqui e tiver informações... Ela acordou? Isso. Aí a gente volta, entendeu? Então, às vezes, você... A gente começa a entender, às vezes, você digita o nome de alguém. Por exemplo, Leonardo Calixto. E não aparece. Mas a pessoa tá lá. É porque o algoritmo falou, não, não, não. Isso aqui é um... Não é o que você quer. É, essa pessoa aqui não tá, entendeu? Tá fora do jogo. Então, assim, isso é muito importante. Quer dizer, o segundo passo, Ju, é cuidado com os convites que você faz. que eles estejam estrategicamente alinhados aos objetivos da sua carreira, se você for um executivo, ou do seu negócio. Na verdade, a gente tem que encarar o LinkedIn como algo profissional, né, Leonardo? Então, por exemplo, quais são os interesses que eu tenho dentro dessa rede profissionais? Muito bom. Eu estou o quê? Procurando emprego? Se eu sou um chefe, se eu sou, se eu quero mudar de empresa, tal, tal. Ah, ok. Então, você tem que procurar ter relacionamento com diretores, pessoas de RH, o que seja, de outras empresas. Não, eu sou uma empresária e eu quero que outros empresários enxerguem a minha empresa, o que eu sou e o que eu faço. Então, aí eu tenho que procurar essas pessoas. Então, olha que exemplo. Tem uma empresa, essa eu não consigo trazer o nome por causa do contrato, mas o fundador chegou na gente, é uma das maiores construtoras de São Paulo, e falou assim, a gente abriu uma startup, startup já tá com 200 funcionários, isso tem dois anos atrás. E nós somos uma Airbnb de apartamentos. E eu quero fazer uma segunda rodada de negócios na minha empresa, acima de 40 milhões, e eu quero me conectar com os maiores capital ventures e investidores do país e family offices. Eu falei, é esse o seu objetivo? Ele falou, dá pra fazer isso com o LinkedIn? Eu falei, com certeza. Então, nós começamos um trabalho. Depois de sete meses, ele tinha feito a segunda rodada, captando 50 milhões, da mesma investidora da Netflix. Então, olha o poder. Isso tudo no orgânico, Leonardo? Tudo no orgânico. Sem campanha paga, sem tráfico pago. Se a agência te pedir verba pra investir no impulsionado, significa que ela não faz a digital intelligence. Ok? Não estamos falando que a agência tá desqualificada. Muito pelo contrário. Ela faz marketing... São estratégias aí que cada uma usa, né? É, o marketing digital, ok, é muito bom, e isso inclui patrocinados. A inteligência digital, não. Se na inteligência digital eu tiver que patrocinar algo, eu não estou fazendo direito. Você entendeu? Então, não tem um real de investimento em patrocinados. Um real. E isso tem mais força. Porque é aquela coisa que chega na pessoa e a pessoa sabe que é orgânico. Não tá ali patrocinado, né? Mas, por exemplo, eu tô lá. Então, eu fiz a minha rede, né? De relacionamento, pessoas que eu quero... Cafézinho tá bom, hein? Tá bom? Você quer mais um? Não, tá ótimo. Obrigado, Jô. Aí, eu fiz a minha rede de relacionamento e aí eu comecei a entrar no conteúdo. Então, eu realmente vou postar ali o que eu quero que esses empresários, essas pessoas enxerguem do meu profissional. E como que eu faço, por exemplo, em questão de abordar? A gente pode abordar, por exemplo... Porque a gente tá lidando ali com nomes e nomes, né, Leonardo? Então, sabe o que eu te falo? Porque eu... É o que eu te falei. Agora eu vou usar mais o LinkedIn. Vou te achar depois. Não, vamos juntos. Pra mim é um prazer aí te auxiliar. Eu só entro no LinkedIn quando tá lá no meu e-mail. Você tem 40 e poucos convites. Nossa! Chega. Aí eu falo... Nossa, faz tempo que eu não entro no LinkedIn. Tá na hora, tá na hora. É, olha, gente, tô sendo sincera. O LinkedIn é a única rede social que eu não sou ativa. Não sou o resto, porque também é muito. É calma que a gente tem que ir delegando, né? Mas tem que olhar, ter essa atenção especial aqui pro LinkedIn. Aí eu entro lá e aí eu vou lá aceitando todo mundo. Aí eu dou uma olhadinha lá no feed lá, no rolo lá, vejo alguma coisinha de postagem e sai. Aí, por exemplo, eu percebo, às vezes, várias mensagens de pessoas me abordando e algumas são extremamente deselegantes. É. Vendedor de imóveis. Então. Corretor. Cruzou a linha, não? Entendeu? Tipo, tá lá a mensagem. Sim, sim. Olá, Juliana, você quer ver o imóvel, não sei o quê? Gente, você fala, meu... Tô aqui pra isso. É, que isso. Já é chato, não é? No presencial, você tá no shopping. Aí você se predispõe a entrar naquela loja de sapatos. Mas você só entrou. Qual o impacto quando você acabou de pisar na loja, vem o vendedor e fala, ei, posso te mostrar os sapatos? Como que você fica? O que que você fala? Não, obrigado. E olha que você entrou aí na loja. Imagina no virtual que você acabou de aceitar a pessoa e chega uma mensagem que aí você fala, ah, não, sou sorry, não, me desculpa. Não, não é isso. Tem que ser, funciona e funciona muito bem, mas depois que você criou um vínculo emocional que a pessoa já te conhece, que a pessoa já te segue, que a pessoa te enxerga como uma autoridade naquilo. Traduzindo, ela te admira. pelo conteúdo que você posta com frequência ali. E aí tem um grande problema, Ju. Isso requer tempo. E as pessoas querem o resultado de um mês pro outro. Não dá. Gente, não dá. Mas isso é em nenhuma rede, né? Não em uma rede. Leonardo, o trabalho de estratégia, ela é um trabalho de formiguinha. Formiguinha. Não é da noite pro dia. A gente fala muito aqui com clientes e tudo mais. Parabéns. Não adianta eu te prometo ter um milagre. Não tem. Ainda mais nos tempos de hoje, pior ainda. Se não tiver um relacionamento, se não tiver credibilizado você ali no que você atua, no que você tá vendendo. É verdade. Entendeu? A informação. Você tem que estar credibilizado. Só se esquece. Fica vazio. As pessoas não vão te olhar. As pessoas não vão ler o que você postou. Não vão te dar atenção na hora que você, de repente, tentar um primeiro contato. É. Vai ficar aquela coisa. Nossa, mais um. E não é isso. Não é. Ao contrário. Me corri se eu tiver errado. Mas eu acredito assim. Que é o que a gente usa muito aqui com as outras redes que não é o LinkedIn. Mas a gente tem que despertar o interesse de quem está ali nos observando pra que eles tenham interesse no que a gente tá atuando, né? Perfeito. Eu não descreveria melhor. Perfeito. É isso mesmo. E aí, outro dia me perguntaram assim. Fora das redes sociais, ó, a minha empresa tá querendo contratar um creator. Como que você acha que eu faço o alinhamento de valores? Falei, é muito simples. Ah, você vai querer fazer uma campanha no Instagram? Tá pensando em contratar um influencer. Ah, tô. Se você pensar em fazer um alinhamento com aquele influencer, ele é o errado. Você já tem que... Quando te apresentar um influencer, é um influencer que pensa com uma empresa que tem valores parecidos, que tem crenças parecidas, que tem pautas parecidas. Tem como você moldar. Não tem. Se você for moldar, você pode fazer uma grande merda que vai refletir no teu negócio. Talvez não hoje, mas depois, com comportamentos daquele influencer no futuro que vão estar desalinhados com o que ele falou na sua. Então, de novo, esse movimento, como você bem disse, ele é orgânico mesmo, sabe? Você atrair a atenção de quem faz sentido aquilo. E quem não faz, tá tudo bem também. Tem mercado pra todo mundo, não é? E aí, a gente voltando pro LinkedIn, a gente começa a perceber, então, tá bom. Então, eu comecei a construir uma rede. Muito bem. Essa rede, eu já entendi que tem que estar alinhada com a minha personal branding. Mas, não adianta eu entrar lá hoje e fazer sem convites. Sair disparando. Não. O algoritmo vai entender que é um boot, que é um robô. Ele quer ter certeza que é você. Sem falar que cada decline que você tomar, principalmente... Nossa, se a pessoa que você convidou... Ah, então eu cheguei lá e convidei o diretor de marketing da Unilever. Muito bem. Aí você vê que o convite tá pendente. Primeira semana, segunda semana, dois meses, três meses. Aquele cara não aceitou. Aquilo pesa. Porque o algoritmo cataloga e fala... Ah, entendi. Fulana quer se conectar com o diretor de marketing da Unilever, mas ele não quer. Eu acho que não tem o mesmo valor pra ele. E aí ele começa a limitar as suas aparições pro pessoal de marketing de grandes multinacionais. Então, de novo, que você falou uma coisa tão legal quando eu cheguei aqui. Você falou, putz, a gente começa a perceber que redes sociais, mais do que o que as pessoas imaginam, o que é quantidade, número de curtidas, é qualitativo, é qualidade. Isso é o que a gente defende o tempo todo. Nossa, parabéns pra vocês. A gente tá preocupado com a qualidade. E é aquilo que você também complementou. Ah, eu tenho... Vamos falar aqui. Óbvio, a gente tá falando de LinkedIn, mas por exemplo, no meu Instagram. Eu tenho 25 mil hoje seguidores no Instagram. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam. Às vezes, até meu noivo fala... Nossa, eu não quero crescer. Você não sai desse número. Eu falo, cara, eu não tô preocupada em sair desse número. Não é isso. Eu não quero ter 100 mil, 200 mil. Eu quero ter esses 25 mil qualitativos. Porque eu sei que quando eu posto alguma coisa, o meu engajamento, a minha interação, é muito maior do que, às vezes, se eu tiver 100 mil e ter 1%. Então, fantástico. Ali, as pessoas que estão ali, é as que eu quero que vejam ao máximo o que eu realmente estou publicando. Muito bom. Porque é a qualidade, né? É a qualidade. Quer dizer, ok, nós estamos falando que o número de seguidores não é relevante? Não, não é isso. Ainda é importante. Mas num mundo que tá tudo disponível, as redes sociais perceberam que tem uma palavra que vai definir o futuro delas, que é curadoria. Ou seja, sendo curadoria, ok, você tem 1 milhão de seguidores, entendi. Quando você posta algo, qual é o impacto? Qual é o engajamento do que você postou nesse 1 milhão? Ah, é 0,5%, é 1%. Ó, desculpa, você vale menos do que uma pessoa que tem 100 mil e tem 15%. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que você tá falando e é muito certo, é muito isso mesmo. E isso a gente leva pro LinkedIn também. Mesma coisa. A mesma coisa. Não é diferente. Porque o LinkedIn, ele quer... A gente acredita, tá? Isso é uma crença que nós podemos ser chamados como o pesadelo do LinkedIn. Porque nós administramos o perfil de empresários, de executivos, e com a nossa administração eles não investem 1 real e conseguem os objetivos deles, porque a gente investiga e decifra os códigos, os algoritmos do LinkedIn. Então, digamos assim, que eu fico entrando na caixa preta do LinkedIn. Dia sim, dia não, pra descobrir quais são os gatilhos, o que mudou. A gente acredita que, a médio prazo, o LinkedIn quer se tornar uma empresa de hunting, literalmente, e uma empresa, a melhor empresa de conteúdos profissionais do planeta. E aí, quando você fala profissionais, o céu é o limite. Porque você é uma diretora de RH, mas será que como você cuida da sua filha é separado de como você cuida dos seus funcionários? Não, né? Aí vem Jeff Bezos e fala assim, gente, não existe mais work-life balance. Não existe equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Não, nesse mundo hiperconectado existe work-life harmony. É tudo uma coisa só. Não adianta você aparecer na capa da exame como executivo do ano e você ser visto na praia bêbado, ou ser visto desrespeitando a sua esposa. Isso não vai ser, mas você é o fodão que trouxe. Não importa. Tá tudo ligado. Então, quando a gente fala da maior empresa de conteúdos profissionais e de desenvolvimento do mundo, a gente tá falando de tudo. Tá falando realmente do que as pessoas precisam pra realizar os seus sonhos. Então, a gente acredita que o céu é o limite, sabe? E eles estão crescendo muito. E o engajamento da rede também tá crescendo. Claro, ainda tem muito espaço, mas... Deixa eu falar agora. Dentro da pesquisa que a gente falou dos números, é a maior rede profissional do mundo. Porém, as pessoas passam, em média, 17 minutos. Então... Ou seja, como é que você consegue chegar até essas pessoas com uma média muito pouco, se você for observar, perto de outras. Então, isso tem dois lados, sabe, Ju? Sabe aquela coisa que a minha avó falava, olha, toda moeda tem dois lados. Tem um lado que é, olha, as pessoas passam pouco tempo. Então, quando elas veem o meu perfil ou o que eu posto, e depois a gente pode falar um pouco dessa estratégia, tem que ser algo realmente alinhado, ok? Porque você tem aquele tempo pra fisgá-la. Mas tem um outro lado da moeda que é maravilhoso. Que imagina que o LinkedIn seria o YouTube há 10 anos atrás. Pra você chegar a 100 mil de inscritos 10 anos atrás, era muito mais fácil do que hoje. Porque a concorrência é baixa. Então, de repente, os seguidores da Ju estão aí pensando, meu Deus, como eu começo? É tanta coisa... Não! Comece! Porque se você simplesmente dedicar com inteligência meia hora por dia, você vai ver que a cada mês você vai dobrar o engajamento do seu perfil. Porque o LinkedIn precisa disso. Não é? Pra se consolidar como a maior rede profissional do mundo e aumentar o tempo de permanência dos usuários na rede. O que vem acontecendo o contrário com o Instagram, né? Causando muita preocupação. E por isso que eles estão se reinventando tudo. E a gente acredita que o jogo vai virar. Mas o LinkedIn tá num outro momento, sabe? É um momento... Um momento de crescimento. É, isso. De mais visibilidade. De ser mais conhecido como uma rede social mesmo. É, então. Tem uma das nossas clientes. Você vê... Ela é uma executiva de uma grande multinacional. E aí a gente administra o perfil dela pra criar uma imagem de conselheira na cadeira de diversidade e inclusão. E essa pessoa atua numa cadeira da ONU. Como board. Gente. Então, assim... Puta ONU. Onde você se conectaria com as pessoas, com os tomadores de decisão de uma organização desse porte, dessa importância? Tem uma outra que, uma semana atrás, saiu como uma das 500 pessoas mais importantes. De qual revista mesmo, Amandinha? É da Fortune. Quer dizer... Quer dizer... Mas as pessoas não têm ideia, sabe? Elas... Elas acham que ela vai entrar ali, vai aceitar, vai mexer em alguma coisinha e vai embora. Não. Ali é o lugar mais... É o que eu faço no LinkedIn. Gente boa. Eu te amei, viu? Eu entro... Aceito todo mundo, dou uma olhadinha lá. Tudo certo. Aí, às vezes, eu penso, vou postar alguma coisa. Mas aí, a preocupação em postar corretamente é tanta. Porque eu tenho essa cautela. Ah, melhor. O Instagram é o perfil. O YouTube, que nós estamos aqui, é outro. Outra coisa. O LinkedIn é outro. O Facebook é outro. O TikTok, que agora também estamos, é outro. É outro. Então, assim, você tem que... Não precisa sair disparando para todos os lados. Então, é melhor você não estar. Isso. Aí, a gente vai naquilo. Ou você esteja com qualidade, ou você nem entre. Perfeito. Porque se você dá tiro para todos os lados, você não cresce nenhum, nem outro. E se queima em várias plataformas. Isso. E aí, eu desisto de postar. Outro dia mesmo, eu queria até postar do estúdio. Eu falei, ah, aqui é o perfil legal dos empresários. Mas eu preciso mostrar mais o meu estúdio. Porque a gente loca também aqui para que eu des... Que empresas e profissionais façam. É super legal aqui, não? Uma baita infraestrutura. É um lugar super aconchegante. Gente, tem que falar disso para o mundo. É. Quer dizer, e o LinkedIn é o que eu já enxerguei. É um perfil que é bem público e empresário. E eu vou chegar direto nas pessoas que estão ali. Mas aí, aquela coisa do comprometimento de você elaborar muito bem esse conteúdo, você desiste às vezes. Porque é um tempo maior que você tem que demandar ali, entendeu? É, eu entendi. Mas eu acho que essa decisão sua é muito sábia. Porque assim, eu olho e falo, não, eu trato com tanto respeito isso e acredito tanto no poder dessas coisas que, por enquanto, eu não vou. Porque a hora que eu for jogar, eu vou jogar para valer. Então, eu acho que é perfeito, entendeu? Mais do que aquela pessoa que, ah, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou lançar ali para marcar presença, não é? Não. É melhor nem marcar presença. Não. Fica quietinho. Nem fica em casa, embaixo das cobertas, assistindo Netflix, que é melhor. Exatamente. Ai, só brincando, viu? E o que você orienta? Qual que é a dica, Leonardo? Por exemplo, então a gente já fez a bio, já abriu o leque de relacionamento no LinkedIn. E agora eu preciso começar a me comunicar. Então, eu preciso mostrar a minha imagem, quem eu sou, como que eu começo. Então, olha, muito legal. É interessante porque a gente precisa lembrar de uma coisa, que esses convites nunca podem parar. Nunca pode parar. A diferença é que você vai perceber que quanto mais diretores de marketing em tese aceito, porque corresponde ao seu perfil, mais a amostragem do seu perfil vai crescendo para eles. Eu só tenho jornalista. Então, você vê... É porque são meus amigos. Não, não, tô brincando. Não, gente, deixa eu falar sério agora. Fico brincando. Não, eu tenho um público bem mesclado. Tenho bastante empresários. Inclusive, eu já fiz alguns relacionamentos profissionais pelo LinkedIn. De me chamarem mensagem e eu achei bacana. É, você vê que mesmo sem você mexer... Já tem já uma comunicação. Tem resultado. Eu invisto quase nada. Zero. E ainda recebo. É, me diz o investimento melhor que esse. Acho que não tem. Aí, depois que você entendeu esse mecanismo, né? Os seguidores, você tem que entender quais conteúdos refletem a sua potência. Quer dizer, nós somos um produto, né? Todos nós. Ah, eu sou professor. Tá bom. Eu presto um serviço. Você é o serviço. Enfim. É, e na verdade entra muito o que é em qualquer rede, né? Qual é a imagem que eu quero passar? Qual é a imagem que eu quero passar? O que eu quero que as pessoas entendam o que eu faço? O que eu atuo, o que eu sou, né? E aí, as pessoas, elas ficam assim, no primeiro momento, é interessante. Que eles falam, ah, agora eu vou escrever, eu vou fazer um artigo autoral. Fantástico. Mas no primeiro momento das suas primeiras postagens, isso vai ter quase peso zero. Por quê? Atualmente, o maior desafio das redes sociais, não só Facebook, Instagram, lalalalala, é combater as fake news. Quando você posta um artigo autoral, o LinkedIn ainda não tem tecnologia suficiente... Pra entender. Pra entender. É discurso de ódio? É xenofobia? Então, caramba, a Ju, fulano apareceu agora, nunca apareceu no LinkedIn. Eu tô vendo que ele tá fazendo os convites aqui. Aí a primeira, segunda postagem dele é um autoral. Não vou dar alcance pra isso aqui. Então, você tem vários tipos de postagem. Mas um caminho simples seria, quais matérias da grande mídia que refletem a sua potência? Ah, então, muito bem. Eu sou uma pessoa de diversidade e cultura. Então, eu vou lá no portal XPTO, que é um dos mais renomados do mundo, e pego uma matéria sobre diversidade, inclusão e o papel destas nas empresas, e posto com uma introdução pessoal. Quando o algoritmo recebe aquela postagem, na hora ele vai ver New York Times, McKinsey, Veja... Aí ele já sabe que não é fake news. E aí ele fala assim, legal, liberado, alcance. Então, assim, tem estratégia até em como você postar os conteúdos e de que forma chegar nas pessoas certas. E isso vai passando por uma maturação conforme a rede vai amadurecendo, entendeu? O uso do perfil, desculpa. O uso do perfil. Mas é muito isso. Então, assim, é uma coisa que o que as redes sociais menos querem é problema com fake news. Então, hoje, nossa, isso tem um peso super ali. Então, as postagens precisam considerar um mesclado da grande mídia com autorais. E conforme o algoritmo for te conhecendo e percebendo que você realmente é de confiança e tem números que evidenciam isso, aí você começa a se posicionar como um criador de conteúdo. Com o seu conteúdo autoral. Isso. E aí o seu podcast, os seus vídeos. Aí ele começa a falar, opa, essa aqui trabalha pra mim. A hora que ele entende que você trabalha pra ele e que o público que você tá pedindo conexão te reconhece, vê valor em você, aí formou a sociedade. Aí não para mais. Mas, pela nossa experiência, quando a gente começa um contrato novo, isso só acontece a partir do quarto mês. É, o tempo de maturação, não tem jeito. É, não tem. Às vezes, terceiro mês e tal, mas vamos dizer pro terceiro, pro quarto, entendeu? E o empresário que tá do outro lado, pagando uma fatura lá de X mil reais pra fazer administração, se a gente não alinha isso com ele, ele não entende. Ele acha que começou semana passada, essa semana ele fala, e aí? Cadê? Cadê? Cadê o público lá no meu LinkedIn? Onde tá? Pô, eu queria... Pô, postou um negócio lá, ninguém interagiu. É, esse negócio não tá, não. Não, já tô há uma semana no LinkedIn, há uma semana. E aí... Como se fosse uma eternidade. Exatamente. E aí o motivo de eu te agradecer agora, de eu estar aqui, porque a gente percebeu que o nosso processo, o nosso negócio é um negócio educativo. A gente começou a perceber o time da Frontpoint, e a Amandinha que tá aqui, não me deixa mentir, que a gente precisou fazer uma educação fora, pros novos clientes, mas dentro também, pra aqueles que estavam, pra que eles entendessem cada passo. Nós estamos seguindo uma metodologia, a gente não tá fazendo o que a gente acha, o que a gente acredita. É um método, tem um frame, mas ele começa a fazer sentido, depois que ele ouve e fala, ah, tá bom, eu vou pagar pra ver. E aí vem o resultado, dentro daquele tempo. E aí ele começa a perceber o retorno, ele fala, nossa, é assim. Eu falei, é assim. Você entendeu? Você quer captar 50 milhões, mas você acha que vai se conectar com o Family Office no primeiro mês? Mas, por exemplo, então aí você já organizou as postagens, como é que eu abordo? Porque não adianta eu ficar só fazendo a postagem, fazer a ligação com o empresário ali. Mas tem um certo momento que eu vou precisar fazer uma abordagem em alguém ali, às vezes pra falar melhor, pra me aproximar. Como que é essa abordagem correta, Leonardo? Ju, você é muito boa nas perguntas, hein? É porque eu quero aplicar tudo pra mim, gente. Na verdade, ó, o podcast foi uma desculpa. Vou fazer uma consultoria com ele aqui. Olha aí, Vitor, olha aí. Ah, tô confessando, não, tô brincando. Não, imagina. E também se for, é um prazer, uma honra, enfim, estamos juntos. Aí tem dois pontos muito importantes. Imagina o seguinte, que nós estamos falando de inteligência digital. Então é estratégia. Não é operação. Não é quantidade. É qualidade. Então, essa questão de você abordar ou não, passa por dois momentos. momentos, o momento do monitoramento, isso é muito sério, a maioria dos casos a gente consegue resolver no primeiro. E o momento de quando a gente monitora, percebe o interesse, mas a pessoa não toma a iniciativa. Sabe, quem nunca passou por isso? Você tá num bar, seja você homem ou mulher, aí você gostou daquela pessoa, um homem, uma mulher, enfim, e você olha, e você mexe no cabelo, e você não é... Mas tá lá, não sai do lugar. E você tá lá, e você fala, caramba! Cadê a iniciativa? Então, ela tá querendo que você se aproxime. E isso acontece nas redes sociais. Principalmente quando o seu cliente, ou o seu prospecto, o seu lead, é uma pessoa importante, que tá acostumada a ser abordada. imagina mulheres normalmente lindas. Essas mulheres recebem muitos. Então, pra ela... Quando para, tem alguma coisa errada. É, que tá bom. Por que você não tá vindo? O homem é a mesma coisa. Quer dizer, então assim, a gente não pode esquecer, antropologicamente, que as redes sociais são pessoas. E quando elas estão ali, elas manifestam comportamentos, tendências, intenções, que elas manifestam na vida real. Às vezes, até mais intensamente. O que o cara não fala presencialmente, ele fala ali no online. Sabe? Então assim, dado isso, é muito importante que, conforme você constrói essa estratégia de postagens, você começa a monitorar os acessos ao perfil. Porque você tem controle. Sim. Dá pra saber. Dá pra saber quem tá te visitando. Exatamente. Ou seja, se você tá com frequência, que aquela pessoa tá visitando seu perfil, opa, é algum interesse, ele tá aqui. Tá flertando comigo. Então eu posso já abordar. Isso. Tanto é que, quando a gente aborda, nesses casos, após o monitoramento, é engraçado que a pessoa responde assim, será um prazer. Lógico, vamos marcar. Você quer que eu vá até aí? Ou você vem até aqui? Você vê que a pessoa... Ela já tá esperando. Ela tá esperando. Ela já queria aquilo. Ela não te conhece no presencial, mas ela te conhece no digital. É como uma pessoa famosa. A gente assiste uma novela, a gente assiste um seriado. Você tem a impressão que já conhece. E se você encontra na rua, você fala, olha o fulano! É como se fosse de dentro da casa dela. É isso! É exatamente isso. É muito poderoso. Quando você senta numa reunião dessa, com essa pessoa, só se o seu negócio for muito ruim, não o da Ju, de quem tá fazendo isso, pra não conseguir conectar. Ou se ele não puder pagar, que não é o caso, porque tá alinhado com o perfil, tá alinhado com o cargo. 70% das reuniões agendadas, elas dão match de negócio. As que não dão, é porque o cara, no momento, não tem budget, é porque tem que correr internamente, politicamente, pra aprovar. Mas é born closer. A gente começa a falar que é aquela expressão nascido para fechar, não é? É matadora. Por quê? Porque tem um vínculo, tem uma admiração. A gente sabe, Ju, tem uma coisa que no teatro eles falavam muito isso. Você tem, você como ator, você tem que criar uma conexão com o público. Teatro é ao vivo. Mas como assim, né? A gente perguntava pros professores. Falei, gente, 80% das decisões do ser humano são emocionais. Nós somos muito mais emocionais do que racionais. É que as pessoas são levadas a pensar que elas são mais racionais. Principalmente os empresários que falam de números. Mas as pessoas comem o que não precisam, falam o que não deveriam, depois falam, ai, meu Deus, falei, o que eu disse? Não é assim? Compram o que não podem. A gente vai falar que nós somos bichos racionais, animais racionais. Bicho não animais? Não, nós somos emocionais. E como que isso fica no processo de criação de autoridade pra novos negócios ou pra oportunidades de carreira? É no emocional que você entra. Entendeu? E quando é legítimo, ou seja, quando corresponde ao que você é, nossa, não tem como dar errado, sabe, Ju? É muito legal. Eu sou suspeito pra falar. Gente, que aula de linkedin aqui. Muito bom, Leonardo. Muito bom, olha. A gente ficaria por muito mais tempo. Ficaria, você é uma pessoa... Mas aí eu acho que se for prorrogar, ele vai me cobrar a consultoria, gente. Olha, tá vendo? Ele já vai... Aí já vamos pra aula mais aprofundada. Aprofundada, é. Vamos, é. Eu tô brincando. É brincadeira. Esses são só pros seguidores VIPs, ok? Você que é membro do canal... Vou fazer um link exclusivo e considerar. Isso, exatamente. Isso aqui é secreto. Não, a ideia é que chegue ao máximo de pessoas, que eu acho que o compartilhar conhecimento é extremamente importante, né? Sim. Então, nada mais do que todo mundo poder ter acesso e aprender, né? Eu acho, como se comportar. E principalmente agora, né? A gente vive um período que nós... Assim, infelizmente e infelizmente. Eu falo que tem hora que tem um equilíbrio, não tem, mas nós estamos, às vezes, muito mais no online do que no offline. É verdade. Vamos dizer. Então, essa preocupação de como você se comporta nas redes sociais, como você lida no seu dia a dia, e como você leva isso, como também é importante na sua vida, né? Tem que ter. Não tem como você ficar de fora, igual você falou. Você tem uma marca, você é um grande empresário, mas se você não estiver ali à frente da sua marca, ou se você não humanizar como a pessoa que seja a cara da sua marca, da sua empresa, você vai ficar pra trás. Então... É, falou muito bem. Muito bem mesmo. É o futuro. É o futuro. E, nossa, super prazer, viu, ter vindo aqui. Um papo muito descontraído. Você é uma figura. Obrigada a você, Leonardo. De nada, imagina. E seja sempre bem-vindo a Ribeirão Preto, né? Porque eu sei que está direto de São Paulo. Sim, sim. E a gente gostou demais desse passe-papo também, bem rico, assim. É uma aprendizada. Eu falo que cada um que senta aqui, a gente aprende um pouco, né? Que bom. Depois vamos te convidar pra você ir no nosso. Vou. Vivo em São Paulo. Pronto. Sempre lá. Pronto, fechou. É, a gente conversa. Vamos trocar os apisados. Nossa, eu vou te adicionar no LinkedIn agora. Ai, se você recusar, tiver lá, ó, pendente. Gente, o Leonardo não está me aceitando, ó. Pendente. Já vou começar a ficar preocupada. Já sei, é. Porque meu algoritmo vai, ó... Obrigada, ó. Caneca, um presente pra você. Ai, olha, super fofa. Pra você guardar no nosso podcast. Com certeza, nossa. Oferecimento da Caneca Itals RP, que é a nossa parceira aqui. E que você volte mais vezes com a gente aqui no podcast. Vai ser um prazer, Ju. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Obrigada a você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gente, é riquíssimo, hein? Se fosse você, eu repeti. Eu assisti de novo. Pegaria, grifaria alguns trechos aí, ó. Porque, olha, é uma aula isso aqui. Foi uma consultoria. E a gente fica por aqui. E até a próxima. Tchau.